São 8 horas e 19 minutos, nós estamos aqui com o nosso repórter parceiro do canal 38, Lucas Leal. Ele sempre participa do jornal com o nosso link de pontos da cidade. E hoje ele vai estar aqui comigo, ao vivo aqui no Jornal da Manhã. Ele vai trazer as ocorrências e mais informações para toda a cidade de Apucarana e toda a nossa região. Lucas, bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Peço licença para adentrar a sua residência para levar a informação, claro, com total credibilidade. Márcio, uma situação que aconteceu ontem aqui na nossa cidade, uma situação de tráfico de drogas. O menor de 15 anos acabou preso ali na rua Cuba, nas imediações ali do recanto Novo Mundo, né? Olha como vocês podem ver as imagens ali, várias pedras de craque e também dinheiro que foram apreendidas com esse menor de idade. Tinha um outro rapaz também de 18 anos ali após a abordagem, mas ele conseguiu fugir ali da polícia militar. A polícia tentou ali fazer o patrulhamento, mas sem sucesso. E este menor aí foi preso com essa quantidade de... foi apreendido, perdão, com essa quantidade de drogas. O menor de 15 anos, né? Com 36 pedras de craque e 153 reais em dinheiro trocado. Mas logo, logo ele estará na rua novamente. Se não está na rua novamente, né? Bem, Márcio, vamos para uma outra situação. Uma situação aí que um senhor acabou sendo roubado dentro de sua própria residência, Márcio. Um senhor aí de 80 anos de idade, tinha acabado de sacar a sua aposentadoria. Ele viu o momento em que o meliante acabou ali entrando em sua residência e roubando aí uma certa quantia ali em dinheiro. No momento em que ele pulou a janela ali, saiu correndo, mas um cara, graças a Deus, um rapaz ali acabou segurando este cara e acionando a polícia militar que esteve no local e prendeu esse sujeito e recuperou aí este dinheiro aí que o senhor, Márcio, tinha acabado de sacar ali a sua aposentadoria. Graças a Deus aí a polícia militar recuperou, né? Um grande trabalho aí da equipe da polícia aqui da nossa cidade. Tivemos aí acidentes, furtos qualificados e outras situações que a gente vamos trazer aí ao longo da programação aqui no RTV Canal 38.